MÚSICA Pera, esa no irá valer Sonhar como esa no irá valer Pera, esa no irá valer No sonhar como esa no irá Espera, que esa no irá valer T laughter y como adiós, a dolor y a veces Papo, luta, en mipyenta, a mañana? A mihiro no sigo Que può desistir, Mas tú gran e co pa' mí aonde Ile cu diecia e mi abattas Ile cu�ame quebra na frente Nunca vou falar em casa, não Transformamos lutas na vou vitória Amanhã não vou irá Tempo que não pera Irmão, lenta voltar vai lá Gente não passa E eu vou ficar com a pera Pegando, pega a cabo, larga, amor, irmão Luta com os sacrifícios para que vai em vão Pegando, pega a cabo, larga, amor, irmão Luta com os sacrifícios para que vai em vão Era ex-ano e na balé Sonha com ex-ano e na balé Era ex-ano e na balé Sonha com ex-ano e na balé Sonha ex-ano na balé Esse ano de cerca fome Sonha ex-ano na balé Esse ano de bota estresse Sonha ex-ano na balé Ano pa chão fria Ano de vitória Esse ano de conquista Macho um dado e pega teço Puta luta pra progresso Homem, pago, tem sucesso Faça-se uma jota, capa, cabo, brinca, nem serviço Lembra tanto bons e irmãos Tu não perdi na momentos bons E da noturna o coração Mas ali não na luna Pega a cabo, pega a cabo, larga, amor, irmão Luta com os sacrificios Pa que vai em vão Pega a cabo, larga, amor, irmão Luta com os sacrificios Pa que vai em vão Era ex-ano e na balé E errado rai Esse ano deколi Esse ano de boli Diga Esse ano deboli Direi Obrigado.